Galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodolfo Crispim de Oliveira, muito bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Hoje eu vou montar para vocês no Proteus o funcionamento da porta-logica AE, tanto na família TTL, que possui o nome 7408, quanto na família CEMOS, que possui o nome 4081. Tá bom? Então eu vou mostrar para vocês a simulação, verificar se a tabela da verdade é realmente aquilo que a gente falou na nossa última aula, e daí a partir disso vamos fazer outras explicações também. Tá bom? Então, sejam muito bem-vindos e vamos nessa. Vamos lá galera, então ó, vou gravar essa videoaula aqui mostrando o funcionamento da porta-logica AE, tá bom? Então ó, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte ó, é criar uma pasta na minha área de trabalho contendo esse projeto, tá? Então ó, fail, ou fail, né? SaveDesignAs, área de trabalho. Vou criar uma pasta aqui ó, chamada, porta-logica E. Vou dar o mesmo nome aqui ó, porta-logica E. Salvar. Beleza, o arquivo está salvo. Então ó, uma dica que eu dou para vocês pessoal é a seguinte, tá? Se a gente for digitar realmente o código da porta-logica na família TTL, que é o 7408, ó. O circuito está aqui, tá bom? Então ó, estão aqui ó, nas duas simbologias, tá? Então eu vou adicionar essa aqui para vocês verem também. E agora eu vou adicionar na família SEMOS, que é o 4081. Então ó, vou adicionar esse cara aqui, que é o 7408 e o 4081 também. Se você quisesse usar outra simbologia, você usaria essa aqui. Tá? Que é a BNT. Tá bom? Então ó, dando dois cliques, né, com o botão direito ele exclui. Qual que é o grande problema pessoal? Esses caras aqui ó, quando você seleciona o código do CI mesmo, ele não é o ideal para a gente fazer simulação. Ele é o ideal para a gente fazer a nossa placa eletrônica, tá? Mas a gente não vai fazer a placa por enquanto. Porque, o que acontece? Quando a gente vai simular com esses caras aqui mesmo, ó. Com o próprio nome do componente, né, que você adiciona da biblioteca, ele não é o melhor arquivo para você simular. Tá bom? Ele sempre pode acontecer que aconteça alguns problemas na simulação, tá? E que aconteça que ele funcione de forma errada. Então qual que a gente vai adicionar para simular a porta lógica aí, ó. Você vai digitar AND. Tudo bem, ó. E olha o que apareceu aqui embaixo, ó. Tem a AND Active, que é o melhor item para a gente simular. Aí aqui, ó, tem a AND Underline 2, que também você pode simular. Que é a porta lógica aí de duas entradas e uma saída. Aí tem a de três entradas, quatro, cinco, sete e oito. Tá vendo? A gente vai começar usando a de dois, tá? Então, ó, vou adicionar AND Underline 2, ó. Tá bom? Vou adicionar também os botões, né, button. Olha lá. O resistor de pulldown, minres1k. Um LED. Para simbolizar o nível lógico 0 e 1. O resistor do LED, que é um valor padronizado de 330, tá? Dois caras também muito interessantes aqui, ó, para a gente utilizar na simulação. São dois itens que simbolizam os níveis lógicos 0 e 1 para a gente, tá? Na simulação. Então, ó, eles são o Logic State. Que é para simular o nível lógico 0 e 1 nas entradas, ó. E o Logic Probe, para colocar na saída, para ver se é 0 e 1, tá? Assim você não precisa ligar LED, motor, lâmpada, nada, tá? Só colocar ele e você já enxerga isso. Então, eu vou adicionar a AND aqui, ó. Um clique aqui e o clique na tela, ó. Vou adicionar o resistor de pulldown, ó. Para garantir o nível lógico 0. Aqui, tá vendo? Aqui, pessoal, estão os componentes, ó. No componente, molde. Aqui, ó, tá o terra, que é o terminal os moldes, ó. Ground, que é o nosso 0 volts. Aí, o que acontece? Se eu quisesse adicionar novamente assim, eu poderia. Mas eu vou copiar, ó. Seleciono. Botão direito, block copy. Tá vendo? Selecionei aqui. Beleza, só que tá invertido, né? Então, seleciono de novo. Botão direito, X... É, Ymirror. Tá vendo? Tá certinho, ó. Como é que você consegue essa... Essa... Esse alinhamento em X e Y aqui, tá vendo? Se eu apertar até KX do teclado, ó. Ele muda o cursor, tá vendo? Com esse cursor, eu sei que verticalmente esses caras aqui estão alinhados, tá vendo? Tá? E como é que eu mudo o fundo aqui, ó. Tá vendo esses quadrados, ó? Você pode deixar sem nada ou com ponto só também. Tá bom? Agora eu vou adicionar os botões, ó. Com o scroll do mouse, você dá zoom, tá, pessoal? Tá, pessoal? Tá, pessoal. Só pra deixar alinhado aqui, ó. Tá? E agora os dois terminais aqui das entradas do botão, ó. Eu vou adicionar o Power, que representa o nosso polo positivo da fonte, ó. Terminals Mode. Power. Tá? E vou escrever aqui, ó. Mais 5, né? Representa o mais 5 volts. Tá bom? Tá bom? Aqui na saída, ó. Vou colocar o resistor de 330, que é o resistor do LED. E o LED. E do catodo do LED no terra. Esse terminal aqui do LED, pessoal, é o terminal anudo, tá? Que é o terminal positivo do LED. Esse terminal aqui é o catodo, que é o negativo do LED. Tem que colocar o resistor aqui, porque o LED possui uma tensão de 2 volts só. Tá? Então, quando ele tá conduzindo, ou seja, quando ele tá acendendo, ele fica um 2 volts nele. E como a saída da porta lógica é 5, vai ter que ficar os 3 outros volts em outro dispositivo. Então, esse resistor vai fazer com que os 3 volts fiquem aqui, tá? E daí os outros dois fiquem aqui no LED pra ele acender. Tá bom? Então, vamos ver o funcionamento, ó. Pessoal, preste bem atenção, ó. Esse símbolo azul, no proteus aqui na simbolação, simboliza o nível lógico 0. Sinal que tá chegando 0 volts aqui, ó. Tá? Se você pegar, ó, vou dar um stop, ó. Tá vendo aqui, ó, esse carinha aqui, ó. Voltos de probe mode, ó. Vou colocar aqui, ó. Mais e menos você gira ali também, tá? E vou colocar, ó. Ó a tensão que tá chegando aqui, ó. 4.99 vezes 10 a menos 5, né? Ou seja, 0 volts. Tá? Bem próximo de 0, né? Chegando 1 microvolt, praticamente, né? Tá? Então, ó, esse resistor aqui, pessoal, ele serve pra isso, ó. De 1K. Geralmente, 1K e 10K são os valores padronizados pra fazer isso aí. Por que que o nome dele é pull down? Porque ele garante, ó, os 0 volts do terra aqui na entrada da porta lógica, ó. E pra porta lógica, o nível lógico 0 significa realmente os 0 volts. Tá bom? Se você não tivesse conectado, ó... Vou desconectar aqui, ó. As duas linhas, ó. Exclui, tá vendo? Dá um play, ó. Olha o jeito que fica aqui a entrada, ó. Tá vendo, ó? Essa entrada aqui agora ficou com um quadradinho vermelho, tá vendo? Então, a porta lógica ficou indecisa porque não tem nenhuma polaridade aqui, nenhuma tensão. Então, ela considerou nível lógico 1 e 1 e 1 na porta lógica, e gera o quê nessa aí, ó? 1, tá vendo? Acendeu o LED. Tá? Ela pode assumir dois valores aqui, viu, pessoal? Ou vermelho ou cinza, tá? O cinza significa indefinição, tá bom? Deixa eu reconectar aqui, ó. Aí, agora sim. Então, pessoal, vamos considerar essa aqui, ó, nossa chave A e essa chave B, tá bom? Então, seguindo a tabela da verdade da porta lógica E, ó... 0 e 0, sairia o quê? Realmente 0, tá vendo, ó? Se eu pressionar o primeiro botão, ó, dou um clique aqui. Olha lá, ó. Agora temos 0 e 1. Então, 0 vezes 1 aqui dá o quê, ó? 0 na saída, tá? Soltei esse, vou pressionar esse agora, ó. Então, ó, 1 e 0 na porta lógica E dá o quê? Realmente 0, né? E quando que vai sair 1? Só quando as duas entradas estiverem em 1. Tá vendo, ó? Beleza? Então, pessoal, se você quisesse adicionar uma E com três entradas, ó, como é que você faria? Basicamente, clicaria aqui, ó, no componente mode, pick from libraries, end, underline, três, tá? Olha lá. Tudo bem, ó? E colocaria aqui, ó. Tá bom? Então, ó, vou mostrar um outro tipo de simulação agora pra vocês verem como é interessante, ó. Essa aqui, ó, é realmente como a gente vai ligar na parte prática, tá? Pra fazer funcionar a porta lógica, ó. Mas na simulação, se você quiser simular esse 0 e 1, você não precisa ficar colocando os botões, tá? Você pode adicionar o logic state aqui, ó. Ó, o logic state. Que é uma ferramenta muito interessante de simulação do Proteus, ó. Certo? Agora eu vou clicar aqui no logic probe. Olha lá. Tá? Então, o logic probe aqui na saída, ó, vai demonstrar o quê? O valor dela, tá? Em 0 e 1. Então, eu vou dar um play, ó. Então, pessoal, ó, que interessante. Se as entradas estiverem em 0 e 0, ó, qual que é a minha saída? É 0, porque 0 vezes qualquer coisa é 0, tá? Então, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. E quando que vai sair 1? Quando todas as entradas estiverem em 1. Tá bom? Então, como possuiu 3 entradas aqui agora, ó, se a gente fosse montar uma tabela da verdade disso, ela teria quantas linhas, pessoal? 2 elevado a 3, que é igual a 8 possibilidades, tá bom? Então, é basicamente isso, pessoal. Aqui está representado, então, o funcionamento da porta lógica AE, tá? Sempre quando a gente quiser fazer a simulação, então a gente vai buscar esses componentes aqui, tá bom? A recomendação que eu faço para vocês é essa. Então, ó, 7408, que é da família TTL, está aqui. O 4081, que é da família CMOS, também está aqui. Mas eu recomendo que você só use eles quando for fazer a placa, tá? Quando for simular, use esses outros caras aqui, ó, tá? Que eu vou mostrar de novo aqui para vocês, ó. Por exemplo, a End Underline 2, ó. Tá vendo, ó, Modeling Primitives, tá bom? Ou o End Active, também, ó, tá? Ó, Simulator Primitives, tá? Esses dois caras funcionam bem, tá bom? Então, por enquanto é só, pessoal. Muito obrigado, até a próxima aí. Tchau, valeu.